Salve, salve, querido amigo, querida amiga, que bom ter você aqui, muito bom estar aqui na sua presença hoje, começando um curso de Direito Financeiro, e eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui da casa, Direito Tributário, Constitucional, Econômico e Financeiro aqui, por que não? Eu quero conversar contigo sobre especificidades que caem nesses concursos da AGU, da PFN também, sobre essa disciplina que, por vezes, é tão mal compreendida pelos alunos, e eu vou tentar, de alguma forma, ser o mais especialista possível em temas que eu acho que tem um aspecto muito relevante para essas provas, e que, consequentemente, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. Perceba, Direito Financeiro é uma matéria que todo operador de Direito precisa saber. Um magistrado, ao deferir algum tipo de política pública, um auxílio emergencial feito, foi deferido de maneira extensiva a todo o Estado, por exemplo, feita a notícia que eu vi, ela tem que levar em conta se há um orçamento para isso. A atividade financeira do Estado, que é o que a gente vai tratar aqui, melhor dizendo, na Constituição Federal também, em 1988, ela leva em consideração que você tem que ter um orçamento prevê nas receitas e despesas, e, ao mesmo tempo, em situação de caos, saber como lidar, ou seja, como tirar um empréstimo em público, como recorrer aos créditos públicos, o que significa, portanto, esse tipo de operação financeira que é feita, que houve até um impeachment de um presidente da República, ou seja, nesse caso, nós tivemos a chamada pedrada fiscal. Então, nesse ponto, sendo bem direto, eu me chamo aqui Felipe Duque, já me apresentei a vocês, e quero tratar hoje, logo especificamente, sobre um tema do direito financeiro, que é sobre esse federalismo assimétrico. Eu já vi isso em algumas provas, especificamente da advogacia pública na esfera federal, e acho que é relevante conversar com vocês sobre esse tópico do federalismo assimétrico. Bom, de início, o que é que seria esse federalismo assimétrico? Veja, a grande percepção que você tem que ter quando você vê a atividade financeira do Estado é essa compreensão que nós estamos falando aqui de orçamento, nós estamos falando de despesa, de crédito e, consequentemente, de receita. Há fontes formais e há fontes materiais do direito financeiro. Há premissas do direito financeiro, elas vão ser, de alguma maneira, aprofundadas agora com vocês. Agora, outro ponto que eu acho relevante, além das premissas do direito financeiro, ou seja, a gente está falando de limitação de recursos, estamos falando de um recurso que tem, de alguma maneira, uma escolha trágica para o gestor. Você sabe o que eu estou falando, ou então vai compreender em poucos momentos. A questão só é que o nosso federalismo, a nossa República Federativa do Brasil, ela tem uma compreensão um pouco distinta, por exemplo, em sede dos municípios. Na Europa, por exemplo, diriam que os municípios seriam meramente órgãos administrativos, não teriam a autonomia que nós damos a ele hoje. E nessa questão, né, de nós termos um país, de alguma maneira, extenso, de alguma maneira, não, completamente extenso, nós temos um país também heterogêneo, completamente heterogêneo, e que, com a lei complementar 101, né, a nossa chamada LRF, ela escancarou esse federalismo assimétrico. Ou seja, o artigo primeiro da Constituição Federal, ele vai dizer que nós somos formados pela União de Solúva dos Estados, municípios de UDF, e depois a Constituição Federal vai, mostra no artigo 18 também, essa união entre eles. Só que o estudo do federalismo, ele demanda essa necessidade de que é difícil, primeiro, achar um modelo ideal e geral de federação que seja aplicável a todos os países. Isso é fato. Seja pela distribuição da competência dos tributos, seja pela forma de repartir os tributos, seja da forma de financiar os programas sociais, o gasto com saúde, o gasto com educação. Então, isso é muito difícil você encontrar um padrão uniforme. E a grande ideia que você tem que ter quando a gente fala de um federalismo assimétrico, que é tratado justamente pelos pequenos municípios, ou seja, falando de um tema em reforma no pacto federativo, ou seja, é possível que você extingua municípios com menos de 20, 30 mil habitantes, e dentro dessa perspectiva, isso foi escancarado pela LRF, porque um dos pilares da LRF é que nós tenhamos planejamento e nós tenhamos transparência. Mas, uma pergunta que se faz é que, como é que você pode impor a um município de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, as mesmas obrigações de planejamento e transparência do que a um município feito São Paulo? Então, a compreensão que você tem que ter e a crítica que se faz de doutrina majoritária, e eu acho que isso é importante para os concursos de procuradorias, é que nós temos um grande federalismo hoje assimétrico nessa perspectiva. Por quê? Nós temos, veja só, acompanhem comigo, segundo a concepção do Raul Machado, que é um grande doutrinador de direito constitucional, Raul Machado Horta, ele vai falar sobre, primeiro, nós temos uma grande composição plural dos entes constitutivos, ou seja, os municípios disferem um do outro, a União, ela não se compara com os estados. Só que, ao mesmo tempo, nós temos uma indissolubilidade. Indissolubilidade. Ou seja, o vínculo do vínculo federativo. O vínculo federativo não pode ser desfeito. Nós não podemos simplesmente, uhul, vamos separar os Pernambuco do Brasil. Não pode. vou criar aqui uma unidade e não pode. Recente solubilidade. Ao mesmo tempo, a gente garante uma soberania da União. E aí, essa União que responde pela República Federativa do Brasil para fazer acordos internacionais. Ao mesmo tempo, letra D, nós temos também a autonomia que é dado ao Estado federado ou ao Estado-membro. Ou seja, os estados e municípios detêm a autonomia. E aí, você tem um grande problema no país, chamada a repartição de competência. Até hoje, quando a gente vai falar que compete a União, no artigo 24, inciso 1º, legislar na matéria de direito financeiro em competência concorrente, mas compete a União, repartição de competências, compete a União estabelecer normas gerais no que tange ao direito financeiro. E a grande dúvida, tá bom, mas qual a diferença de normas gerais e o que são normas específicas? Ninguém delimita isso. Então, o Supremo tem sido chamado diversas vezes para falar o que é que é norma geral, o que não é. Tem muitas ADIs sobre a LRF, por exemplo. E a gente vai vendo durante o ano 2020, do ano 2021 também, alguns declarando a constitucionalidade de certas coisas que tem na LRF. Porque alguns estados e municípios entendem que a LRF, por ser uma lei federal, ela só poderia tratar sobre norma geral, que é o artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal. Mas, ela trata também sobre normas específicas. O Supremo já se manifestou sobre esse tema de norma geral, norma específica, por exemplo, quando ele foi tratar sobre a lei de licitações. E aí, continuando, vou ter que apagar, a gente tem ainda, com outra característica desse federalismo que é chamado assimétrico, a questão da intervenção federal. Como assim um ente pode intervir no outro? Isso é um sintoma de uma disfunção dessa federação que não é completamente igual. Além disso, também nós temos uma organização bicameral do poder legislativo federal. Temos também a própria repartição tributária. De alguma maneira, a repartição tributária pode, até por fatores de isonomia, tributar de forma diferente, de acordo com a origem, de acordo com quem quiser, enfim, suprir desigualdade na federação. E também, nós temos esses traços característicos de cooperação e solidariedade. Agora, numa federação, os Estados-membros, eles não gozam de soberania, eles gozam de autonomia. Daí, portanto, a necessidade que temos do ente federativo, ele ter recursos financeiros para que ele possa se sustentar, para que ele possa se manter, para que ele possa ter essa autonomia. Se ele não tiver essa autonomia financeira, ele não tem independência econômica. Então, os municípios, muitos municípios advogam nessa tese de um federalismo assimétrico, justamente porque o nosso pacto federativo hoje, ele não dá autonomia financeira aos municípios. Ele não consegue dar autonomia financeira. Se você não dá autonomia financeira, se você não dá uma independência econômica, você não tem autonomia. Então, é necessário ter independência econômica. E eles vão comprovar, por exemplo, através de receitas orçamentárias, que, basicamente, a divisão federativa da receita tributária, ela é muito diferente, por exemplo, se você pegar uma pizza aí, você vai ter quase 60% da União, você vai ter, sei lá, 30% para os Estados, vai sobrar mais ou menos 10% para os municípios. Isso aqui, portanto, é o que eles chamam de federalismo assimétrico. É a crítica que se faz no que tange à distribuição da repartição de receita e também pelos municípios pequenos não terem o mesmo tratamento de municípios grandes no que tange à planejamento e no que tange à transparência e, ao mesmo tempo, e por outro lado, não deter uma isonomia no que tange à independência financeira dos Estados e dos municípios. Então, essa seria a crítica do federalismo assimétrico em vigor no Brasil. Acho que é importante também você ter para saber defender a União nessas teses que chegam nesse tema da Invalgacia Pública Federal. E a gente chega num ponto crucial, importantíssimo, porque hoje se considera já basicamente uma fonte formal. A doutrina majoritária do direito financeiro, ali é um abaleiro, o Fernandes Carfe já vai falar sobre esse tema, que as decisões judiciais que envolvem o tema judicialização das políticas públicas já chega a ser uma fonte formal do direito. E veja como isso é, de certo modo, chocante. Por quê? Uma fonte formal é a Constituição Federal, uma fonte formal é a LRF, não lhe complementar, uma fonte formal é uma lei ordinária. E, consequentemente, a jurisprudência, ela tem aumentado em todos os ramos de direito. Não é só no direito financeiro. Agora, o que se chamou a atenção é de uma evolução, seja daquela suspensão de eliminar um 75, que originalmente começou a falar sobre esse tema, seja para a evolução que foi dado no direito financeiro e, especialmente, sobre as correntes que versam sobre a judicialização das políticas públicas. Então, primeiro ponto, tá? A gente sabe que decisão judicial que envolve judicialização política pública já virou, para a doutrina majoritária, uma fonte formal do direito financeiro, para a doutrina majoritária. Mas, professor, qual a relevância disso para os concursos, tá? A questão aqui, nós temos a jurisprudência como uma fonte que ela é importante, ela é importante para todo direito e ela tem algumas peculiaridades de direito financeiro que são de grande nota, porque o tema, muito se fala, o direito financeiro da alocação de recursos. Se você alocar recursos, primeiro, a grande questão é, esse tema, ele é judicializável? Perceba, a discussão aqui, ela é muito grande. Por quê? Nós estamos falando de alocação de alocação de recursos. É possível que o judiciário, ele fale sobre alocação de recursos? Quem é legítimo para falar sobre orçamentos e sobre a atividade financeira do Estado? Não é uma decisão política? Então, o primeiro ponto é, é judicializável. E, se você for para a raiz da questão, a raiz da questão vai dizer o seguinte, olha, esse tema, ele é eminentemente político. Ou seja, predominantemente, majoritariamente, ele é de raiz política, porque ele envolve um tema que é altamente técnico. Ele tem que levar em consideração as prioridades constitucionais que estão na Constituição Federal, mas também o custo para efetivar o direito, o custo da prestação do serviço. Tem uma doutrina que é chamada de Kesslustem, se você quiser, pode pesquisar. Ele vai falar justamente sobre esse tema. Ou seja, que os direitos, eles têm um custo para você efetivá-los. E aí, consequentemente, nós temos um tema técnico, um tema que envolve prioridade constitucional, um tema que envolve escolhas da melhor política pública. E, consequentemente, o judiciário não seria, em tese, esse melhor órgão para falar sobre esse tema. Mas eu vou te puxar para o próximo bloco, por causa do tempo, que você toma uma água, um café e volta altamente concentrado, porque esse é um tema que eu preciso da sua atenção. Tá bom? Vamos lá. Próximo bloco. Te espero. Bom, então, já voltando aqui para o nosso bloco dois, nós temos o tema da judicialização da política pública. A pergunta que se faz é se isso é judicializado. Você tem um tema que é eminentemente político, envolve prioridade constitucional, envolve a questão do custo de efetivar um direito, por isso você tem que é sustento, ou envolve a prestação do serviço público. E nós temos, em geral, a escassez desse recurso. A escolha, portanto, da melhor política pública para atender o interesse de uma nação, e também nós temos outras variáveis que são mais complexas, por isso, em tese, por isso, em tese, desculpa a minha Alex aqui, por isso, em tese, o judiciário, ele não estaria, não estaria habilitado para habilitado, bom, entender-se, né, para rever a correção de algum tipo de alocação. Da alocação. E aí, nessa perspectiva, essa, né, com essa preconcepção que o ato não seria judicializável, não tardaria, de alguma maneira, a ser repensável. Por quê? Quando nós começamos a acompanhar mais desperto, de perto, as despesas, os gastos, de alguma forma nós tivemos também a questão também da despesa, de como a despesa, ela é realizada, gasta. E aí, isso chegou ao judiciário e acabou tendo, basicamente, já uma mudança de postura judicial. Por exemplo, você, se você começar a se orientar, a doutrina começou, por exemplo, em atos administrativos discricionários, a se pautar por uma análise de razoabilidade, a se pautar, portanto, em olhar para um ato que seria discricionário, ou seja, se o ato é discricionário, nós sabemos, pelo direito administrativo, que ele é um ato que o juízo de mérito, né, aquele juízo de oportunidade, né, e conveniência, ele não pode ser sindicalizável, ou seja, judicializável. Por quê? Porque ele não é um ato, por exemplo, vinculado, ele tem aquele juízo que é justamente discricionário. Então, começou o judiciário até fazer uma análise de razoabilidade em atos discricionários, ou seja, começou a observar se uma despesa seria supérflua ou se realmente a lei impõe, né, algum controle mais rígido de despesa, como a LRF, e por isso, já que impõe esse controle, eu posso, né, sindicalizar, eu posso fiscalizar esse ato. E aí você começou a perceber que uma das razões citadas pela doutrina de direito financeiro que o judiciário começou a analisar também em questões orçamentárias, se deu pela impossibilidade de cumprir algumas decisões, né, dessa disciplina natureza. Então, a gente tem, seja aquela evolução, né, a DI 4048, que começou a falar que cabe no controle concentrado de constitucionalidade o objeto ser uma lei orçamentária, mas o judiciário começou a proferir, por exemplo, e é importante que você decore esse tipo de slide aqui, né, porque é uma corrente contrária, é uma corrente que entende, portanto, que não seria cabível o judiciário entrar no mérito, porque seria um tema eminentemente político, com base no delegado que a Sistema, o judiciário não teria habilitado a alocação de recursos, atividade financeira orçamentária, e, consequentemente, cabe ao executivo, ao legislador, que são, antes que foram eleitos. O judiciário não foi eleito, logo ele não teria essa legitimidade democrática. Mas aí, nesse ponto, a gente percebe que o judiciário começou a prolatar muitas decisões, decidindo políticas públicas, e começaram a ver que as decisões não eram execuíveis. Não tinha como ter execuibilidade. O Supremo decidiu, por exemplo, um tema envolvendo a DPF 347, que vessa, né, sobre um sistema, um estado de coisas inconstitucional. Se vocês já quiser falar sobre esse tema, estado de coisas inconstitucional. Ele entendeu que haveria um estado de coisa inconstitucional, fazendo uma analogia, inclusive, de um entendimento da corte do Paraguai, no sistema prisional. Dizia, olha, está realmente uma complicação isso aqui. Logo, eu vou utilizar esse tipo de recurso de um fundo XYZ para melhorar o sistema prisional. E ele reconheceu esse estado de coisa inconstitucional e, por isso, ele se valeu, né, de uma judicialização dessa política pública e terminou, basicamente, a sua decisão de realizar uma política pública. Não estou criticando a decisão, estou fazendo uma ponderação, para você entender as correntes. Porque uma das razões das razões, foi justamente onde chegou nessa celeuma. Ora, mas o judiciário, ele consegue compreender quais são os custos de sua decisão? Estaria o judiciário impedido de decidir quando a decisão envolva custos ao poder público com necessidade de você alterar o orçamento? E essa resposta, ela não é simples no doutrinário. Tanto que você tem, hoje, painéis, palestras sobre esse tema. Fala-se muito da atuação judicial e o reflexo da atuação judicial no orçamento. Existem alguns estados e municípios que mostram que o seu orçamento está comprometido quase 30 ou 40% com decisões judiciais envolvendo a judicialização de política pública na questão de saúde, medicamentos, por exemplo. Ou seja, o Estado falando, olha, meu orçamento é esse, sim, mas 40% eu tenho liminares determinando que eu faça determinada coisa. Então, no fundo, eu não tenho um aspecto discricionário para gerir o orçamento. Tem muitas decisões judiciais. Claro, eu não estou defendendo que o judiciário não possa. Eu estou querendo abrir o caminho para você, porque a gente está falando do concurso da AGU, da PFN, que você tem que saber tentar fazer uma análise macro da coisa. E essa corrente doutrinária já foi objeto, por exemplo, do concurso de segunda fase. Já foi objeto de prova oral. Então, perceba. A primeira questão é, é possível que o judiciário compreenda esses parâmetros? É possível que esse ato é judicializável ou não é judicializável? Segunda questão, não. Você vai falar de questões, de decisões judiciais que não podem ser cumpridas por conta da legalidade orçamentária. Foi isso que chegou. Agora, eu não tenho como cumprir, eu não tenho como construir um presídio, eu não tenho como simplesmente fazer, comprar uma perna biônica de 10 milhões de reais. Não tenho esse orçamento agora. E aí, o que você vai fazer? Você vai tirar de onde para cumprir a decisão judicial? E aí, surgem grandes emblemas. Hoje, as discussões, elas estão paulatinamente em evolução. Então, o cerne que você tem que saber é que, óbvio, essa primeira corrente, ela foi paulatinamente superada, paulatinamente superada pelo poder judiciário, que começou a criar verdadeiramente gastos públicos com fortes consequências orçamentárias. E esse fenômeno crescente da própria judicialização da política pública, porque isso envolve qualquer tema no legislativo. Decidir uma coisa no legislativo, leva para o judiciário. Decidir para o legislativo, leva para o judiciário. E aí, isso envolve uma discussão muito séria de direito constitucional, que eu não vou entrar no mérito agora, para não fugir do tema. Mas, quando houve uma crescente judicialização da política pública e também uma elevada avocação, o próprio poder judiciário, ele passou a notar que a sua sentença seria uma fonte de direito financeiro, porque com a decisão, você faz uma alteração orçamentária. Uma alteração orçamentária que já foi debatida, que já destinou um recurso para a educação, para a saúde. Então, é inegável que isso aqui é fonte de direito. Agora, você tem a primeira corrente que entende que você não poderia, o judiciário, implementar políticas públicas de maneira direta ou de maneira indireta, porque feriria, seria aquela corrente passada, feriria também a própria separação dos poderes, porque essa questão da legitimidade democrática, legitimidade democrática. E o judiciário, ele também não tem conhecimentos técnicos suficientes, não tem conhecimentos técnicos suficientes, ele também não tem uma macrovisão orçamentária. O ministro Gilberto Barroso, ele tem um belíssimo artigo sobre esse tema, belíssimo artigo, quando ele era procurador de Estado do Rio de Janeiro. Então, esses seriam os argumentos contrários. Já os argumentos que hoje é a tese majoritária, a tese que prevalece, eles entendem que é possível sim ter uma intervenção judicial, mesmo em caso de política pública, quando é evidenciado ilegalidade. Evidenciou-se legalidade, você tem princípios e direitos no artigo 6º, na Constituição Federal, fundada na dignidade da pessoa humana, que não se pode negar uma satisfação ou fundamentação que você não tenha orçamento, ou melhor dizendo que você, que eles seriam sobre direito, um princípio muito maior. E aí, nós temos duas correntes, hoje essa corrente majoritária. Eu entendo que tem que ter um ponto de equilíbrio, senão é algo que você não vai alcançar de maneira sobra. O STF e o STJ caminham em alguns momentos para tentar fazer isso. Esse debate no que tange ao direito à saúde, direito à educação, ele já se passou de maneira muito intensa há 10 anos atrás e ainda vem se fazendo, mas recentemente tivemos decisões muito importantes sobre esse tema. Então, é possível que você mude uma locação orçamentária por aderção judicial quando você determina um tratamento médico que não foi adequadamente, não é realizado pelo SUS. Então, você manda que o SUS faça um tratamento experimental, que não tem registro na Anvisa, dê algum tipo de medicamento, medicamento de alto valor, um tratamento experimental. Então, você pode obrigar o SUS a pagar isso, mesmo não tendo dotação orçamentária para tanto. E aí, nesses temas que teve um embate muito forte em 2019 e 2020, o STF e o STJ se manifestaram sobre esse tema. E aí, o judiciário começou a ter uma visão até mais ponderada. Mais ponderada. Por quê? Começou a perceber essa questão da limitação de recursos. Começou a perceber outro ponto, que é, seja das escolhas trágicas, que é basicamente uma linha importante, seja sobre esse ponto da reserva do possível, que nós vamos aprofundar. Mas perceba, o judiciário começou a ser um pouco mais ponderado. Ele começou a perceber o efeito chamado consequencialista. Ou seja, começou a ser um pouco mais criterioso quanto ao impacto orçamentário, de modo que é possível a intervenção judicial desde que você tenha algum tipo de equilíbrio fiscal. E isso começou a ter um intenso debate sobre o que seria o chamado reserva do possível. O que, danado, é isso. Escolhas trágicas, de alguma maneira, eu já pincelei, mas eu vou dar uma reformulada para você intentar. Mas o STJ sempre trouxe esse tema da reserva do possível, assim como o Supremo. que é basicamente algo que vem desde a ideia de uma tradição ocidental, desde o Romanos, melhor dizendo, a teoria de reserva do possível, de que é impossível você cumprir uma obrigação que não tem como ser exigida. Basicamente é isso. O que a reserva do possível é? Você não ser obrigado a cumprir obrigações que são inexecuíveis. E no âmbito do direito financeiro, ele avoca essa questão do recurso orçamentário, da insuficiência do recurso orçamentário. E aí, insuficiência do recurso orçamentário. Que está associado também à alimentação de recursos. E aí, consequentemente, tem um julgamento que eu acho muito importante, que é a suspensão de eliminar um 7-5 pelo ministro Gilmar Mendes. Ele é um grande marco nesse tipo de decisão. Se é possível o judiciário alocar política pública, e aí o STF e o STJ associam essa questão do reserva do possível e vão falar sobre algo chamado mínimo existencial. E aí vai ter o grande balanço, que é onde eu quero chegar pra você. Eu vou chamar você pro próximo bloco pra gente fazer um grande fechamento sobre essa questão do mínimo existencial, da reserva do possível, das escolhas trágicas. E chegar em dois julgados muito importantes sobre a judicialização da saúde. Beleza? Então, próximo bloco. Toma água, um café e vamos lá. Então, a grande questão que se chegou é que o judiciário começou a receber essa tese da reserva do possível, que vem do direito romano, também tem forte aplicabilidade no direito alemão, que eles basicamente chegam a falar, olha, eu só posso retribuir com direitos, eu só posso efetivar direitos se eu tenho orçamento. Então, se o orçamento é finito, a efetivação de alguns direitos também são finitos. E aí começou a advogar a tese das procuradorias, da tese da reserva do possível pra não cumprir algumas decisões judiciais. Ou seja, a procuradoria falava, olha, juiz, existe algo chamado reserva do possível. Eu não posso cumprir esse tipo de decisão judicial porque meu orçamento está completo. se eu for cumprir uma decisão judicial sua, eu vou ter que realocar, vou ter que tirar de outra pessoa, eu vou ter que tirar 100 mil que eu botaria no SUS, que eu atenderia 200 pessoas pra atender essa única decisão judicial sua. E isso invocou, portanto, uma outra teoria, falando, olha, inclusive se ele não pôde contemplar esse cidadão, significa que eu tenho que fazer escolhas trágicas. Porque isso aqui é uma premissa do direito financeiro. A limitação de recursos e as escolhas trágicas são premissas. O direito financeiro faz parte. Quando o gestor vai alocar os recursos, ele já sabe que temos limitação de recursos e temos escolhas trágicas a serem feitas. Significa escolhas trágicas. Que o orçamento não é infinito também e que, consequentemente, quando ele escolhe uma coisa, ele está fazendo em detrimento de outra. Não posso escolher todas as prioridades. Prioridades é somente uma. Se existem duas prioridades, já não é mais prioridade. Isso é adicionário. Então, a advogacia pública começou a advogar pela reserva do possível. Começou a entender que essa teoria deveria ser aplicada de direito financeiro pra não se cumprir decisões judiciais. pra que o judiciário não impusesse uma verdade, uma imposição sobre orçamento que não seria competente. Porque ofenderia o princípio da separação de poderes, porque ele não seria legítimo, porque ele não teria uma eleição pelo povo. Isso é um tema eminentemente político. O judiciário, você não pode se manifestar. E, por isso, o judiciário começou a fazer uma outra tese. Agora, eu posso garantir isso aqui. A tese majoritária diz que, havendo ilegalidade, a reserva do possível não pode ser oposta nos casos de mínimo existencial. E o que significaria os termos mínimos existencial com essa letra horrível que o seu professor escreveu? O primeiro ponto que o Supremo decidiu e o STJ é que você tem que os direitos sociais eles são judiciáveis. Eles são judiciáveis. Ele pode chegar ao judiciário. Normalmente, direito à saúde, direito à educação, porque essa proteção não poderia ficar a bel prazer do governador, a bel prazer do presidente. Em segundo lugar, seria inegável, tudo bem, que os recursos eles são escassos, mas eles devem ser corretamente aplicados e, consequentemente, eles vão evitar que haja uma má escolha do executivo. A escassez nesse ponto ela deve ser real. preste atenção. Isso aqui é muito importante. A escassez deve ser real. Segura isso aqui. Abra um parênteses, depois a gente fecha. terceiro ponto. Terceiro ponto. Essa teoria da reserva do possível, ela pode ser oposta para efetivar um direito desde que ela seja concreta. abstrata. Não venha com tese abstrata, não. Desde que ela seja concreta. Não. Abstrata. O que significa isso, meus colegas? O que significa isso? O que significa que o STJ basicamente demonstrou que os direitos sociais eles são protegidos pelo judiciário quando houver ilegalidade, quando você tem a ausência de um critério técnico. E isso não violaria a separação dos poderes ou essa questão da legitimidade democrática. É justamente o contrário. Por mais que o judiciário não tenha a legitimidade democrática, havendo um fator de ilegalidade, ele é chamado a intervir. Isso também pode ser extraído da suspensão do que é antecipado a 175 pelo STF. Ou seja, a judicialização ela foi ganhando de fato tamanha proporção que ela ganhou uma grande densidade teórica. Vários profissionais da saúde e da associações começaram a se manifestar sobre o tema e nós chegamos em emblemas muito importantes. Porque veja esse ponto da teoria de reserva do possível. O judiciário chega a afirmar que a impossibilidade ela não pode ser meramente fática, meramente argumentada a bel prazer tem que ser real, tem que ser concreta. E aí o judiciário nesses casos ele não pode ordenar a sua realização porque ele estaria determinando impossível. Mas perceba essa impossibilidade ela deve ser real, deve ser provada. Ou seja, pulo do gato aqui pra você. Pulo do gato aqui pra você. é possível que você alegue a reserva do possível dentro de uma decisão judicial e de fato pra que você mostre pro judiciário que olha sua decisão não é execuível porque eu estou diante de uma escassez orçamentária e eu realmente não tenho de onde tirar sim você ganhará sim desde que ela seja real desde que ela seja concreta desde que ela seja aprovada. O judiciário está cansado de petições que aleguem a teoria da reserva do possível e não comprove como está o orçamento. Então em síntese ela quer que você vá na sua petição com o advogado público você advogue a tese da reserva do possível porém comprove ou seja é fato que o judiciário não tem o discernimento necessário para implementar uma política pública tudo bem mas o judiciário não pode fechar os olhos para ofensas a direitos fundamentais a venda legalidade ele pode se manifestar você pode alegar a teoria da reserva do possível pode desde que seja algo concreto desde que seja algo real provado e essa tese será acolhida logo a doutrina majoritária entende que o judiciário pode se manifestar na judiciária da política pública quando o ato foi legal isso não ofenderia a teoria da reserva do possível tendo em vista que o mínimo existencial ele se sobrepõe à teoria da reserva do possível quando essa teoria da reserva do possível é alegada de maneira abstrata quando ela é alegada sem nenhum tipo de comprovação caso haja comprovação caso essa escassez de recurso seja real essa teoria ela tem sucesso no STJ e no STF beleza fechado o ponto professor vamos comprovar isso vamos comprovar e aí eu trago isso aqui decisões em dezembro de 2020 o STF vai falar olha tem uma ação civil pública para você ter provimento de cargo delegado é possível não é possível e aí o STJ chega ao STF e vão falar STF se você fizer judiciário você está ofendendo a separação de poderes você está ofendendo a reserva do possível porque você está infringindo a dotação orçamentária você está mandando dar o provimento de um cargo público e aí o Supremo basicamente não aceita a violação princípio da separação de poderes e a reserva do possível uma está associada ao outro por quê? porque não houve consequentemente na decisão não houve uma concretura da reserva do possível ah professor há outros tipos de decisão sim também perceba esse caso um habeas corpus coletivo um caso em julgamento que tinha um habeas corpus coletivo e dentro desse estado de coisa incondicional que nós falamos o Supremo começou a decidir essa matéria em 2015 salvo o melhor juízo e o sistema penitenciário brasileiro vive uma expressão visível e lamentável no estado de coisa incondicional e visava proteger o grupo de vulnerável nesse caso seria até uma função contra a majoritária do Supremo haveria uma legitimidade do controle judicial de política pública inclusive em matéria penitenciária e a teoria da reserva do possível pode ser alegada a escassez de recurso pode ser alegada e a questão das escolhas trágicas nós acabamos de comentar é um dilema portanto que se resolve pela prepoderância do mínimo existencial sacou? a gente acabou de falar se não há uma comprovação da teoria da reserva do possível haverá uma preponderância do mínimo existencial e aqui perceba que é o direito a sair da cela por duas horas diárias para banho de sol uma prerrogativa inafastável de todos aqueles que compõem o universo penitenciário brasileiro mesmo daqueles que estão sujeitos ao regime disciplinar diferenciado que é um regime de uma exclusão um pouco maior e aí você pega um julgado segunda turma ministro Nunes Marques dezembro de 2020 versando sobre esse tema perceba portanto que ele vai falar da aqui basicamente tem um aberto corpus coletivo foi conselho de ofício para todo o país e aí veja o efeito que se vai ter no direito financeiro se tem um aberto corpus coletivo para todos como há várias questões que são decididas no caso concreto ele garantiu a implementação de medidas eficazes de ordem estrutural no que tange a você ofender a dignidade dos setenciados então perceba a questão da dignidade da pessoa humana perceba o mínimo existencial na decisão o tratamento de presos ela é regido pelas regras de Nelson Mandela a execução penal quando você vai estudar esse tema tem essa essa lei internacional que veste sobre como os presos devem ser tratados e aí quando ele foi falar sobre esse tema ele falou de que? dignidade da pessoa humana claro que se alegou consequentemente a teoria da reserva do possível você queria que houvesse o direito a saída da cela por duas horas diário banho de sol e aqui o STJ vai a defensoria pública do estado de São Paulo que entrou com a ação a procuradoria alegou a teoria da reserva do possível a teoria da reserva do possível é ordinariamente invocável naquelas hipóteses em que se impõe ao poder público o exercício de verdadeira escolha trágica em contexto revelador de situação de antagonismo entre um direito básico e insuficiência estatal financeira a decisão governamental presente essa relação dilemática a de se conferir precedência ou seja maior prioridade a intangibilidade do mínimo existencial em ordem a atribuir real efetividade aos direitos conservados na lei fundamental da república e os valores das convenções internacionais de direitos humanos a cláusula da reserva do possível por isso mesmo é inoponível a concretizar o mínimo existencial você não pode opor perceba meus amigos só se pode opor se houver uma concretização da reserva do possível como professor detalhando o orçamento comprovando o orçamento demonstrando que o orçamento está escasso e não simplesmente alegando mas uma decisão outro recurso extraordinário uma impossibilidade aqui é claro tem a revisão fática mas você não poderia alegar ter o da reserva do possível STF também dezembro outubro de 2020 ministro Céu Simelo uma ação civil pública para realizar obras em escola de comunidade indígena estava implementando política pública violaria o princípio da separação dos poderes da reserva do possível inocorrência e aí nesse ponto outro julgamento só que agora do STJ mesma coisa falando de realização de obras em cadeia pública e a questão novamente foi você não pode opor a teoria da reserva do possível e separação dos poderes porque vai na mesma linha do STF se você está opondo ela a teoria e aí o STF vai lá é lista o judiciário impor a administração pública obrigação de fazer consistente na promoção de medidas execução de obra emergencial estabelecimento prisional para dar efetividade ao postulado adignado da pessoa humana segurando atento físico poder ter superlotação carcerária e essa é a ideia perceba não é possível opor quando é possível opor a reserva do possível só diante de uma argumentação concreta e real se não não pode opor você está vendo várias decisões do STF STJ esse tema cai muito em concurso primeira e segunda fase beleza forte abraço dá um break aqui nós encontramos no nosso próximo bloco beleza salve salve queridos amigos nesse bloco nós vamos fazer algumas questões eu quis trazer de acordo com pertinência também da própria carreira algumas questões que envolvem esse tema e também tem a ver com a atividade financeira do estado consequentemente você tem acesso a outras aulas minhas mas quis trazer esse enfoque das questões sobre a GU-PFN portanto fica atento para essas questões eu quero que você tenha esse conceito que nós tratamos aqui basicamente em quatro blocos a parte da atividade financeira do estado eu estou tentando te trazer de uma maneira mais específica para voltar para esses concursos então eu percebo isso aqui PGF AGU 2010 prova SESP questão diz Estado da federação tem competência privativa plena para dispor sobre norma de direito financeiro Estado da federação tem competência privativa e plena e aí perceba nós já temos aqui o gabarito da questão está errado porque a competência para versar sobre norma de direito financeiro está prevista no artigo 24 do primeiro da Constituição Federal e esse artigo 24 do primeiro vai dizer que a competência ela é concorrente da União do Estado e nesse caso DF para legislar em direito financeiro quando você vai para os parágrafos o dispositivo diz que a União vai elaborar a lei que versará sobre normas gerais então primeiro o erro já está o Estado tem competência privativa não tem a competência ela é concorrente se fosse concorrente seria um indicativo que poderia ser agora o Estado tem competência legislativa plena se se a lei não for editada pela União se a lei não for editada pela União ou seja se a União não elabora uma lei versando sobre normas gerais aí sim o Estado terá possibilidade para ter a sua competência legislativa plena então há basicamente aqui dois erros um botar a via privativa que ela não existe e o plena é apenas se então o gabarito portanto está incorreto outra questão do mesmo concurso a PGF 2010 vai sendo direito financeiro os municípios não podem legislar sobre normas de direito financeiro concorrentemente com a União e aí meus amigos gabarito certo ou errado nessa hora o gabarito treme nossa eu sei a Constituição Federal fala isso mas ele quer entendimento treinado o que ele quer olha o gabarito da questão do SESP gabarito errado então veja os municípios não podem legislar sobre normas de direito financeiro concorrentemente com a União o que eu falei para vocês na SESP na SESP salvo se ela falar a interpretação literal do 24 porque pela interpretação literal do 24 os municípios não tem competência para legislar concorrentemente em matéria de direito financeiro tá lá União Estado e F não fala município se você fizer a interpretação sistemática isso é entendimento da doutrina haveria essa possibilidade acontece que o SESP já tem adotado essa corrente veja desde 2010 então o município não pode legislar sobre normas de direito financeiro não ele pode agora não é sempre que ele pode ele pode se só pra se for assunto de interesse local e aí portanto fique esperto competência municipal para legislar sobre direito financeiro o entendimento da SEBRASP é pode legislar de maneira concorrente é uma interpretação sistemática mas o SESP já tá entendendo assim beleza vamos lá PGE do Pará teve uma questão da PGE do Pará tem outra questão tem outra questão que a gente pulou porque eu falei rapaz já tô aqui questão da PGE FN de 2012 algumas decisões judiciais têm exercido controle judicional de políticas públicas dentre as quais relativas à saúde e à educação apada a natureza judicial das decisões por vezes acaba por interferir na programação e execução orçamentária em curso o que exige sua submissão ao direito financeiro sobre o tema assinale a opção correta pra basicamente fazer esse contexto da judicialização da política pública letra A descabe a intervenção do judiciário nas políticas públicas por atentar contra a separação dos poderes veja isso é uma corrente não é a corrente majoritária não é a corrente majoritária por isso a alternativa está incorreta cabe sim a intervenção do judiciário mas esse seria o argumento da corrente que entende que não seria possível a jurisdicionalização da política exige complexas avaliações técnicas de ordem pedagógica de ordem médica administrativa orçamentária e financeira o que inviabiliza o seu exercício ou a produção de seus efeitos sem a prévia inclusão das despesas no orçamento do ano subsequente poxa bacana a questão bacana vamos lá letra C as decisões judiciais que interfiram na formulação e execução das políticas públicas devem ter caráter excepcional mas podem ser obstradas pela invocação abstrata do princípio da reserva do possível sacou porque eu insisti tanto com você invocação abstrata não não pode ser invocação abstrata a decisão judicial ela tem caráter excepcional tem pode ser obstrada por invocação abstrata de jeito nenhum de jeito nenhum já mostrei isso pra vocês aqui d é viável o controle judicial das políticas públicas relativa a educação e a saúde mas não se pode exigir a imediata efetivação do comando fundado no texto da carta política quando comprovada objetivamente a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal nossa tô balançado tô balançado letra é o direito à saúde e educação não são absolutos razão pela qual a validade da decisão judicial dependerá das consequências macroeconômicas do pedido de forma a preservar o regular planejamento orçamentário e o não comprometimento de outros programas sociais tão ou mais importantes para a população em geral veja são argumentos vados para a corrente que entende que não é possível a intervenção judicial mas o judiciário apesar de não ter visão macroeconômica entende que pode desde que haja ilegalidade por isso que a juridicionalização política exige complexa avaliação técnica de ordem pedagógica médica tudo bem o que inviabiliza o seu exercício essa pergunta isso inviabiliza não inviabiliza porque de alguma maneira o judiciário dá as decisões judiciais independentemente desse todo esse acerto por isso quando você vai ver o gabarito da questão é justamente a letra D que segundo o pensamento hoje majoritário da jurisprudência é que é viável realmente o controle do judiciário política pública relativa à educação e saúde mas você não pode exigir de maneira imediata essa efetivação quando o que comprove-se objetivamente a incapacidade econômica orçamentária financeira da pessoa estatal perfeita a questão perfeita aquela questão que você olha e fala que massa nível legal bacana aprofundado envolve esse tipo de estudo envolve você saber receba do possível escolha trágica e aí Felipe ah mas isso aí não cai direito tal aí aqui de novo pra você pra mostrar pra você que isso é importante PGE do Pará 2007 disserte disserte não é marca x aqui na alternativa correta disserte sobre a execução orçamentária na despesa no cumprimento das necessidades públicas abordando originária obrigatoriamente a a teoria que busca explicar a ponderação e os limites pra atender os direitos fundamentais de segunda dimensão frente às possibilidades econômicas da atividade financeira do Estado consoante doutrina do STF a teoria que busca explicar o não cumprimento de decisões judiciais pela administração pública diante da inexistência ou insuficiência de dotação pra atendê-las demonstrando os princípios ponderados as sugestões possíveis pra resolver em paz me desculpe aqui a segunda fase da PG do Pará queria saber se você saberia dissertar sobre o mínimo existencial sobre também consequentemente as escolhas trágicas e a teoria da reserva do possível tudo isso que nós falamos aqui ele queria que você fizesse analogias mostrasse a corrente contrária que não há legitimidade democrática que o judiciário não foi eleito que isso envolve um tema político e de alguma maneira o judiciário não poderia intervir mas o judiciário vem intervindo devido a ilegalidade em cumprimento de direitos fundamentais pode citar DPF 347 estado de coisa inconstitucional se poderia citar as decisões judiciários da saúde também que são temas importantes e aí nesse ponto mais uma questão para você ver 2014 assessor jurídico teoria da reserva do possível significa a inoponibilidade do arbítrio estatal a efetivar direitos sociais econômicos e culturais gira em torno da legitimidade constitucional do controle da intervenção do poder judiciário em tema de implementar a política pública quando caracterizada a hipótese de omissão governamental se considere que as políticas públicas são reservadas discricionariamente a análise da intervenção do poder judiciário que vai limitar ou vai ampliar de acordo com o caso concreto é sinônimo e significa a extensão do mínimo existencial não é sinônimo reserva do possível não é sinônimo do mínimo existencial defende a integridade e a integridade de direitos fundamentais dependendo das possibilidades financeiras e orçamentais do estado o que você acha é uma questão que você tem que parar refletir e aí por isso que essa questão acho que até coloquei o gabarito aqui coloquei a letra B justamente disso a letra B vai falar justamente dessa percepção veja ela vai girar em torno da legitimidade do controle da intervenção do poder em um tema de implementar a política pública quando você tiver uma missão governamental essa missão consequentemente está caracterizada por uma ilegalidade então aquela justificância que eu trouxe que eu trouxe para você do sistema prisional a omissão governamental em garantir o banho de sol duas vezes por dia nas células de agir disciplinar diferenciado a omissão governamental inconstitucional por isso vai girar em torno de uma legitimidade constitucional do controle e da intervenção do judiciário para implementar a política pública quando houver essa omissão constitucional não é sinônimo de mínimo existencial uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa não posso considerar a letra C porque ela fala que as políticas públicas são reservadas discricionariamente a análise intervenção do poder judiciário então não é discricionário não é discricionário o judiciário não faz análise discricionário e legalidade ele pode agir essa atuação não é discricionário então meus amigos percebam portanto a sensibilidade desse tema é claro que consequentemente nós voltaremos a pincelar ele pela sua sensibilidade durante o curso mas eu quero tratar aqui com você porque esse tema judicialização de política pública é algo muito comum na advogacia pública federal e por isso que eu trouxe esses conceitos de reserva do possível de mínima existencial de escolhas trágicas e teses contrárias e a favor também dessa corrente e que são muito importantes para você ter como arcar bolso de fundamentação você vê as decisões que o judiciário está implementando política pública às vezes em que ele se retrai e tem uma verdadeira deferência também o ministro Luiz Fux gosta muito das expressões você tem uma deferência com o poder executivo e poder legislativo para falar poxa isso aqui não é meu campo de atuação e esse tema aqui dá muito pano para a manga como a gente gosta de falar não é algo que dá para abordá-lo de maneira extensiva mas vamos lá até o próximo bloco a gente se vê no próximo modo estou aqui à disposição instagram arroba felipe da randuque youtube spotify concursos experiências compartilhadas um forte abraço cheiro vamos em frente e até a próxima a gente se vê no próximo